A Câmara Municipal de Lisboa homenageou um dos grandes nomes da dança portuguesa, Luna Andramat, atribuindo a Medalha de Mérito Municipal Grau Ouro pela distinta carreira da bailarina e pedagoga que conta já com 87 anos de idade. A homenagem teve lugar no Teatro Camões no dia da estreia do bailado O Lago dos Cisnes, com coreografia de Fernando Duarte, segunda versão de Petipa e Ivanov. Sérgio Monteiro, diretor-geral das artes e representação do secretário de Estado da Cultura, evocou a carreira da bailarina homenageada, lembrando o trabalho e a dedicação na interpretação, criação, ensino e divulgação da dança em Portugal e o seu papel na fundação da Companhia Nacional de Bailado. Dirigiu ainda uma palavra de agradecimento à Câmara de Lisboa pela oportuna homenagem e reconhecimento agora realizada. No final, sob grande ovação, Luna Andramat subiu ao palco onde recebeu das mãos de António Costa, acompanhado pela Vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, a Medalha da Cidade. Visivelmente emocionada, Luna Andramat agradeceu a distinção e a homenagem. Se eu agora pudesse dançar, diria melhor, saberia melhor, como agradecer esta homenagem à Câmara Municipal de Lisboa, na pessoa do seu presidente, doutor António Costa. A diretora desta companhia, Luísa Tadeira, e a alguns mais que estiveram nos bastidores desta cerimónia. A todos os outros e às suas palavras, o meu maior agradecimento. Se eu pudesse agora dançar, diria melhor, pelo gesto, o que me vai na alma. Diria melhor, sobre o julgamento sempre, a gratidão e o amor. Obrigada. 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 Obrigada.